Música 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 O que você... Eu vou te dar um forte É só me ver... Olha! É só me ver! É só me ver! É só me ver você! É só me ver! 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 Aleluia! Amém! 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 Põe pro Deus, Põe pro Deus, Me dançarei aqui Põe pro Senhor, Põe pro Senhor, Põe pro Senhor, Põe pro Senhor Põe pro Deus, fica vivo parte! Jesus as Marandis Mateus aqui é o que não a Si Eu nunca vou te verisei Eu não vou difair meu Quando alguém passei pecado Uma gravação que eu sei Eu não vou infair, o que você achou Se出cm fosse animado Se eu Nou Sou Sou Santa U重 $ E agora eu vou lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.